Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias transmitida em HD. Oficialmente o semestre letivo da Universidade Tiradentes só começa no dia 30, mas para os calouros as aulas já começaram. O semestre letivo da Universidade Tiradentes já começou, pelo menos para os calouros da Universidade. É que nessa primeira semana eles vão participar de atividades interativas, onde poderão conhecer colegas de sala de aula, professores de curso, coordenadores. E para falar um pouco mais sobre essas atividades, eu converso agora com a pedagoga do Diretório de Graduação da Universidade Tiradentes, a professora Micheline Roberta. Boa tarde, professora. Como é que serão essas atividades da Universidade? Então, nós estamos com uma programação bem diversificada para essa primeira semana para os nossos alunos calouros. É uma programação muito pensada, de boas-vindas, em que eles vão ter acesso a informações imprescindíveis sobre o seu curso de graduação e sobre processos internos da instituição também. Então, é importante os alunos também participarem, porque vai haver uma hora extra. Como é que é isso? Então, a semana é dividida em dois momentos. O primeiro momento, em que cada grupo de alunos fica com o coordenador do seu curso, com os professores de primeiro período, justamente tendo acesso a essas informações específicas do curso, como projeto pedagógico, grade curricular do curso, horários de funcionamento, conhecem os laboratórios específicos do seu curso, enfim, uma programação bem diversificada. Até a sexta-feira, os alunos vão estar inseridos no Programa de Apoio Pedagógico Integrado, que é o PAP. E, ao final dessa semana, os alunos que tiverem 75% de frequência nas atividades, recebem um certificado de 20 horas, que eles já poderão utilizar, já vai ser um diferencial no currículo do aluno, para a seleção de uma monitoria aqui na universidade, para a seleção, inclusive também para a seleção de um estágio, de um emprego já na área de atuação do curso. E os alunos que vierem participar dessa semana, eles vão ganhar também um brinde? Vai haver brindes? Como é isso? Então, nós estamos fazendo durante todo o dia, distribuição de brindes, né? Tem uma parte bem lúdica, bem interativa, que acontece no mini-shop, em que os alunos podem ser fotografados. Essas fotos vão ser postadas diretamente no Facebook do aluno, nas redes sociais, né? E cada um pode divulgar o prazer e a alegria de estar fazendo parte, a partir desse momento, a partir de agora, da família Unite. A semana de integração dos calouros contou com diversas atividades. Com o início de mais um semestre letivo, a Universidade Tiradentes realiza mais uma semana de integração dos calouros, onde as aulas iniciam a semana antes dos veteranos, com o intuito de apresentar aos novatos a estrutura física acadêmica, projetos pedagógicos, corpo docente e serviços disponibilizados aos graduandos. Temos agora uma acolhida mais efetiva, onde o aluno, no primeiro dia de aula, tem um contato com toda a estrutura do curso, com as pessoas que fazem o curso e, com isso, consegue fazer um acolhimento mais efetivo e mais eficaz. Para os calouros, é um incentivo. É preciso ter realmente essa orientação, porque a gente vem meio assim, que preocupada, como que nós vamos chegar, como é que vai ser a apresentação, com quem nós vamos trabalhar, isso é muito importante para a gente. É uma apresentação boa da faculdade, para você conhecer a estrutura, os professores, os coordenadores. Tudo isso é muito bom, porque facilita no futuro, caso eu tenha alguma dúvida, eu já vou saber o que fazer. Mesmo desempenhado desde 2011, a apresentação de alguns cursos trazem novidades. Esse ano que nós fizemos de diferente foi convidar os professores do primeiro período, então os professores que vão ministrar aula para os nossos calouros, já estão se apresentando para eles, e os calouros estão podendo tirar suas dúvidas em relação às disciplinas, em relação aos horários, em relação a essa formação inicial deles. Nós também trouxemos veteranos, alunos que já passaram pelo primeiro período, para poder compartilhar com eles as experiências, as dificuldades, e ajudando sempre eles a poder traçar uma trajetória com maior facilidade na formação desses alunos. A semana segue até amanhã, e no próximo dia 30, as aulas iniciam para os veteranos, onde o clima universitário será maior. Esta edição do NIT Notícias termina agora, a gente volta amanhã, uma boa tarde.